Música Boa tarde Brasil! Chegamos! Tricotando ao vivo direto dos estúdios da Vila e Rosa. Do nosso atário maravilhoso, né? Cheio de energia boa e por falar em boa, né? São as notícias, né? Olha, gente, vocês imaginam um jogador de futebol parando. Na verdade, vou contar quem é. Neymar acabou com o bumbum de fora da noite. Pá! Cadê a bomba, Beto? Tá, faz o barulho. Neymar com o bumbum de fora na balada. Daqui a pouco, detalhes? Temos mais. Temos muito mais. Temos uma atriz global num suposto vídeo íntimo, né? Ela já se pronunciou, na verdade, a assessoria dela já se pronunciou a respeito desse assunto. Tá gerando uma polêmica e, pelo jeito, vai rolar até processo. Todos os detalhes você vai conferir aqui hoje no Tricotando. Ah, e é que é eclipse? Márcia, sense, nossa mafê vai analisar o eclipse que acabou de rolar aqui. Ainda estamos sob o efeito do eclipse, só que tudo isso depois do intervalo, né, Val? Já, já. Não sai daí. Estamos de volta com o Tricotando. E a primeira coisa que a gente quer fazer no programa é... Ontem aconteceu uma situação muito chata. E a Val gostaria de falar a parte dela. Estamos aqui, está aqui no seu contexto, inserida. É, Lígia, ontem... Hoje eu acordei muito magoada, chateada, ter minha vida familiar exposta, assim. Desculpa que eu estou até emocionada. Eu só vim aqui para explicar mesmo. Calma, calma. Ai, gente, desculpa. Enfim, quando eu vi toda aquela... Falando dos meus filhos, da minha vida... Íntima. Com meu ex-marido, eu que sempre trabalhei, desde meus 10 anos de idade. Eu só vim aqui para explicar de verdade. E para quem gosta de mim e para quem não gosta também. Tipo, eu vim pelos meus filhos mesmo, sabe? Estou muito chateada, muito abalada com... Com o que tentaram fazer com a minha imagem. Bom... Em 2012, eu separei do meu ex-marido. E no rompante de raiva dele, de ódio dele, até acho que muito amor. Eu já entendo, acabei entendendo ele. Ele fez acusações gravíssimas a meu respeito. Momento de muita raiva dele. Passado um tempo, eu perdoei. Perdoei. Entendi que foi um momento de raiva, de desespero de um homem. Quem tem relacionamento, enfim. A gente sabe como que é o amor e o ódio, às vezes, andam juntos. Eu perdoei a atitude do pai dos meus filhos. Acabei, ele me pediu em casamento um ano depois, nos casamos. Ele já deu declaração falando isso. Todas as inverdades, mentiras e tudo que eu sofri como mãe. Você que é mãe, sabe? É muito difícil a gente olhar para um filho da gente e falar do pai. Olha o que seu pai está falando da sua mãe, né? Eu acabei perdoando. E essa história foi em 2012. Há já tempo, hein? Nós estamos em 2019. Vai fazer sete anos atrás isso. E sempre tive com os meus filhos. Eu tenho a guarda dos meus filhos. Meus filhos nunca se separaram de mim, em nenhum momento. Nunca. Desde quando nasceram, sempre fui eu que cuidei deles. Até porque o pai viajava muito, sempre foi ausente. Continuo com a guarda dos meus filhos. Eles estão muito felizes. Meus filhos são homens dignos, são meninos honrados, educados. E, de repente, esse programa, essa palhaçada que fizeram com a minha vida, uma coisa é aval da TV, uma coisa é aval mãe. Você que é mulher de verdade, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. Não se mexe com criança, com... Sabe, meus filhos têm 14 anos, eles estão vendo isso. E me dá muita raiva, porque eu sempre trabalhei a minha vida toda. Nunca dependi de homem nenhum. Então, o que ele tentou fazer comigo é... Eu tenho, assim, nojo de gente desse tipo. Eu estou muito chateada mesmo. Mas eu quero esclarecer para vocês, gente, que essa história acabou. Esse homem que falou essas mentiras ao meu respeito, eu casei com ele. Depois eu terminei, devido a discussões e brigas que a gente acabou tendo. E vida que segue. Minha vida seguiu. Estou aqui trabalhando agora. Cuido dos meus filhos. Continuo cuidando deles, tá? Minha vida sempre foi honrada. Minha vida sempre... Sempre muito trabalho. A Valperu, que vocês conhecem da TV, eu ganhei. Eu trabalhei para isso. Eu gosto de coisa boa, sim. Mas eu sou uma boa mãe. Eu cuido da minha família. Eu cuido do meu pai. Eu cuido da minha avó. Eu sou uma pessoa íntegra e eu estou abalada porque, assim, nenhum programa de TV, você que está aí vendo agora em casa, você que é mãe, que é mulher, enfim, nenhum programa de TV deveria expor a sua vida pessoal de uma forma, assim, todo casamento tem seus rompantes, todo casal, relacionamento, tem brigas e coisas ruins e coisas boas. Então, assim, quando uma pessoa... Obrigada, Fontenelle, por ver de forma clara a tela postou um vídeo falando sobre isso. Assim, eu só tenho a lamentar a atitude do pai dos meus filhos, mas eu já tenho sete anos atrás e lamentar um programa que se preza a isso, né? Por alguns minutos de fama. Eu vim aqui para esclarecer mesmo isso, gente. Eu não estou em condição de fazer o programa. Eu vou embora. E é isso. Eu espero que... Enfim, tenha mais condição de falar. Calma que a gente chama. Olha, vem cá, segura a mãozinha. A gente, mulher, está tudo junto. Espera que você vai sair bonita. Você está no seu programa, no seu lugar. Espera eu chamar, tudo bonitinho. Precisa... Espera aí. Já preso. E... Ela já deu o recado, Lígia. Tá. Tira aí. Não, gente. Não dá, Maritão. Só para não puxar seu cabelo. Mas não vai abrir mão de nada de uma das suas coisas por causa de alguma coisa assim. Não, mas eu vim aqui para trazer alegria. E hoje eu não estou feliz. A Val é alegre. E hoje eu quero estar com os meus filhos e com a minha filha. A Val é o pacote todo. Ah, agora você está... Obrigada, gente. A gente está com você, Val. Quando eu estiver boa, novamente, feliz, eu vou. Tá bom? A gente está junto. Vai lá, Val. Tchau, vai com Deus. Vai ficar com esses dois maravilhosos dos seus filhos, que são o importante. A gente vai estar te esperando. Na maior ansiedade, você voltar mais feliz. A ruim dela sair assim, acompanha ela. Tá, tem gente ali. Pede o Thiago ali. É, vamos recebê-la ali. Ai, que ruim. Que chato. É esquisito. Vocês imaginam para a gente estar aqui ao vivo e tudo isso acontecendo? Para nós aqui, como apresentadores. Tem um monte de roteiro, um contexto, vários patrocinadores. A gente querendo levar uma coisa com muito conteúdo para vocês. Só que é uma coisa real, né? A gente está falando de pessoas nas próprias notícias e nós também somos pessoas. E às vezes quando passa por coisas muito difíceis, todos nós aqui já passamos por algum momento frágil, algum momento de delicadeza. Estou tentando aqui, pondo para fora um pouco, ver se a gente consegue voltar numa energia que dê para tocar uma notícia. Porque querendo ou não, ajuda a gente para virar aqui e falar outra coisa. Aliás, a próxima notícia é de uma sacanagem com uma mulher. Uma sacanagem descoberta, vista e pega. Diria o seguinte, vamos sempre saber separar o pessoal do profissional e tentar falar de um artista e proteger uma família. Independente de qualquer coisa, fica, dá um coração partido, sabe assim? Os filhos dela com 13 anos de idade, enfim, que bom que ela teve a oportunidade de se proteger, de falar o que ela pensa. E a gente que mande, tem muita gente que gosta dela também. Vamos mandar uma energia boa para que ela se recupere, se vocês querem falar alguma coisa. Eu acho assim, eu acho que, eu conheço pouco a Val, mas nesse pouco tempo, eu posso dizer que mãe, ela é legal. De verdade. Então, a gente conhece, eu conheço há muito pouco tempo. E olha, seja quem for a pessoa, né? Não precisa julgar desse jeito, mas assim, sabe? Para julgar as crianças. Eu tenho todas as crianças, e da mãe. Ela não estava aqui, a Val, ela estava a mãe. Então, você que está em casa, eu acho que tem mais é que rezar e entender que tem coisa que não vale a pena na vida, né? Tem notícia que não precisa ser desse jeito. Olha, eu adoro brincar, tudo. Mas qualquer coisa que deixe uma pessoa triste, já não vale a graça. Nossa, você deve estar, porque você é muito sensível. Então, assim, triste não, ela não está triste, ela está muito mais do que triste. Ela estava chorando antes do programa começar, já tudo, para ninguém achar que era um teatro, não era um teatro. Eu acho que pegou um ponto fraco, porque vai vir de tudo. Então, só para contar, muito ruim para a gente também, para a nossa equipe, a gente fica todo mundo metido, desde ontem até agora, durante, todos nós temos as nossas opiniões. Eu acho que é um acontecimento, você falou em julgar, né? As pessoas estão sempre muito dispostas a julgar as outras pessoas. Então, que seja um aprendizado aí para a gente parar de julgar o próximo, de falar coisas que a gente não sabe se é verdade. Então, acho que é isso. E por falar em coisas que não são verdades... Ah, pera que você vai ter que molhar o bico, querido, eu já pus no meu topo, mas aconteceu. É melhor, porque é uma polêmica, né? Essa polêmica começou agora à tarde, né? E pelo jeito, vai acabar em processo, porque estamos falando aí da Paola Oliveira, né? Que foi surpreendida com uma notícia, onde teria um suposto vídeo íntimo dela. A atriz, obviamente, não gostou disso, né? Resolveu se pronunciar através das redes sociais. Até isso acontecer, ela se pronunciou através de sua assessoria, a assessoria dela esclareceu os fatos ali. E ela fez uma postagem aqui no Instagram, que eu até separei. Quando você dá o gole, dá o que contar. Imagina o seguinte, você é a Paola Oliveira, a Vivi, a Vivi estilosa lá, blogueira, do Adona do Pedaço. Aí você acorda com essa notícia. Deve se acordar mesmo, né? Porque deve gravar até tarde. De que tem num site pornô, as pessoas fazendo sexo, e que é ela ali no negócio. E aí a assessoria, antes ela é a nota dela, a assessoria falou, olha, com certeza não é ela. Devem ter colocado a cabeça dela. Que pra mim foi o teu osso mais doido. Porque eles falaram, vamos mandar esse vídeo pra ela e ela mesma vai se manifestar, que é o que o Frank vai contar. E por que a gente tá dando essa notícia aqui? Mas como colar a cabeça? Tem que ir à responsabilidade. A gente tá dando essa notícia, na verdade, pra esclarecer e não ter dúvida nenhuma. Porque, inclusive, a postagem que a Paola fez aqui mostra uma indignação quando a palavra suposto vídeo é usado. Quando suposto é usado, porque claramente não é ela nas imagens. Ela não cheguei a ver o vídeo. Ela coloca em questão a responsabilidade em dar a notícia. Porque uma vez que isso é noticiado, foi atrelado ao nome dela. E, inevitavelmente, essa notícia vai estar ali toda vez que você fizer uma busca. Aqui, no Tricotando, nunca vamos precisar se preocupar com isso, porque realmente o nosso jeito de dar notícia, vocês que assistem o programa sabem, já não é numa conotação de... Quando a pessoa é muito famosa, a coisa não tem jeito, é inevitável, sai. Você vai ler isso? Agora, sabe onde eu acho que a gente vai cobrar? Da lei da internet. O negócio da internet tem que virar um negócio mais punido, bloquear a pessoa de tudo, sei lá, banir virtualmente. Porque na hora que isso aí virar uma punição séria, porque o máximo que as pessoas sabem é tipo, vai dar um pepino, vai tirar o site do ar dois dias, aí o cara abre outro site, monta o negócio igual. Tinha que ter uma coisa pra pessoa ter medo mesmo. Porque, dependendo do vídeo que bota, a Paola ainda é a Paola. Tá na novela das oito, é uma pessoa com uma visibilidade muito grande, é fácil pra ela mostrar que ela não é ela. Exatamente, tem a chance de se manifestar. E hoje, dá pra descobrir, sim, de onde surgiu esse vídeo. Só que esse que a gente tá falando foi uma gravação feita da tela, né? Cortaram a cara e colocaram a cabeça dela? É, seria uma montagem o vídeo. Eu não entendi direito também, mas claramente não é a Paola. Podia tentar arrumar esse vídeo pra gente ver o que ela falou? Não sei se pelo horário eu acredito que a gente não consegue exibir. Ela fez uma postagem grande, que eu peguei um trecho aqui pra ler pra vocês, ó. Esse boato que criaram o meu respeito acontece no momento em que a sociedade está mais atenta em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Seja contra mim ou contra qualquer outra. Então, não vou me calar. A cada dia, nós somos vítimas de ataques físicos e virtuais que não podem mais ser tolerados em hipótese alguma. Acionei o advogado e vou atrás dos culpados por esse crime. Precisamos ter mais responsabilidade ao espalhar alguma notícia, principalmente num período onde a verdade tem cada vez menos espaço. Esse pedacinho que eu li já estava em cima ali, eu separei alguns trechos pra poder falar pra vocês. E acho que claramente é isso, né? Tem que ter uma responsabilidade, sim. Não dá pra pessoa chegar ali, ah, tô aqui assistindo um vídeo, achei parecido com a Paola Oliveira, vou gravar e vou postar. Olha o estrago que isso está sendo causado. Ai, se todo mundo pudesse, né, gente, gastar o tempo que gasta pra fazer sacanagem fazendo alguma coisa útil, gravar um vídeo legal, postar, indicar uma conta de quem está passando por um problema pro outro, por um dinheiro, um lugar pra doar um cobertor, sabe? Menos mal é que aconteceu com a Paola Oliveira pelos recursos que ela tem pra se proteger. E que fiquem no nosso apelo à justiça, à justiça mesmo. A hora que virar sério o crime virtual, que a pessoa pagar mesmo, fechar o negócio dela, tirar o dinheiro da conta, fazer a humilhação pública, ser preso. Não o preso pra soltar em cinco dias, preso, sabe? Assim, a pessoa pagar por um crime, porque um negócio desse faz perder emprego. Se essas meninas de 16 anos, o que acontece é a rodo, igual Luísa Sonza, mulher do Whindersson Nunes, estava dando até um depoimento sobre isso esses dias, a gente falou aqui no programa. As meninas se matam, cometem suicídio, tiram a própria vida, vão na escola. O que é uma menina? Pensa quem está nos assistindo da nossa idade aqui. Eu tenho 39 anos e direto acho que eu não sei nada. Imagina uma garota de 15, 16, aí chega no colégio, que já é a história do bullying, que é ruim se você é feio, narigudo, gordinho. Agora imagina com o vídeo rodando. Então o negócio da internet deveria ter uma lei um pouquinho mais severa, eu acho. Porque na hora que o povo souber que se fizer sacanagem, vai dar problema de verdade, vão pensar duas vezes antes de fazer. Pois é, né? Quando a gente fala do Neymar, a gente tem pelo menos umas três notícias que envolvem o craque ali. Não sei se a gente começa falando da festa de aniversário do Bruninho, jogador de vôlei, que faz parte da diretoria, tem Luciano Huck. Mas na festa do Bruninho não teve nenhum bapho, ele só se comportou bem e encontrou celebridades. É, foi uma festa normal, o aniversário do Bruninho. Agora teve uma outra festa, né? Na verdade, o pôquer do Neymar, que aconteceu em Santa Catarina, lá teria rolado uma confusão, né? Teria rolado aí o Bunda Lelê. Eu acabei de esquecer o nome de um negócio. Como é que chama mesmo a pessoa que dá as fichas no jogo? Quem lembra? Crupier. Crupier. A Crupier que falou aquela frase, que eu tava procurando, que teve uma frase que falou, olha, nunca vi tanto macho, hétero, nojentão. Falou mais palavrão. Eu não entendi se era um garçom, uma garçonete, ou se era a Crupier, que normalmente junta a turma dos caras pra jogar o pôquer, mas é sempre uma mulher dando as fichas. Segundo o que foi noticiado aí pela Fábia Oliveira, né, do dia, rolou uma confusão, né? E esse pôquer teria acabado por conta dessa confusão. Aí no dia seguinte... Porrada, você diz? Porrada! É, teria rolado um estranhamento ali e por essa razão a festa teria chegado ao fim. Aí no dia seguinte, um rapaz que teria trabalhado na festa foi até as redes sociais e colocou ali que tinha trabalhado 19 horas seguidas. Eu até anotei aqui a frase dele, ó, ontem trabalhei 19 horas seguidas no pôquer do Neymar e só tem uma coisa a falar. Que nojo de homem hétero e rico. Foi essa a frase. Que nojo de homem hétero e rico foi o cara que trabalhou, ou seja, primeiro, na hora que a gente contratar uma pessoa, vamos tirar foto dela e anotar se ela tem rede social, porque aí já junta no que a gente falou antes. O que é a ousadia das pessoas, né? Independente de tudo. Ganhou dinheiro, foi lá no dia seguinte, tipo, se deixasse com o celular, ele ia vazar um videozinho. Que antiprofissional, né? Que coisa desagradável. E aí com certeza é uma pessoa que não vai ser chamada, né, pra trabalhar. É tipo a gente chamar, meu aniversário, aí dá uma festinha em casa, você contrata alguém pra ir lá trabalhar, fazer uns drinks, e no dia seguinte a pessoa postar, cisartista, tudo bêbado, mafê, tava lá tomando as caipirinha, Franklin, é mó doidão. Não pode, gente. Não dá. Tem que ter descrição. Não existe a menor condição. A pessoa não tá ali pra julgar o que você vai fazer. Fazer ou deixar de fazer. Aconteceu uma confusão, ok. Paciência. Resolva. É, não é problema seu, você tá ali pra fazer o seu trabalho, faz o seu trabalho bem feito e contenha-se a isso. De onde foi parar, macho, hétero, rico, nojento, pra uma bunda de fora? Eu quero entender, de onde que o Neymar foi almoçar a bunda no jogo de pôquer? Pediram, as pessoas estavam lá, mostra, mostra. Talvez no momento de empolgação ali, né, o Medina estava junto. A gente sabe, né, que na bagunça ali, a gente não pode... Será que eu vou mostrar na bunda? É, não podemos dizer, mas aquele famoso bunda lelê, quantas e quantas vezes, não foi outro dia que o Paulinho e o Vilhena estavam aí dando estrelinha nu? Pois é, o cara não tá normal. Exatamente. O cara deu uma estrela pelado pra bater sol lá onde nunca foi. Agora, o bunda lelê, eu me lembro de uma vez, não vou esquecer nunca, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Você fez isso? Não, estava num ponto de ônibus e tinham duas senhoras sentadas no ponto de ônibus e passou um cara no carro, o cara tava atrás, né, com a bunda de fora, fazendo bunda lelê com a bunda de fora e gritando que nem um louco. Eu não vou esquecer nunca dessa cena porque eu olhei pras senhoras e elas perplexas. O que que tá acontecendo? O baleia branco é na piscina, né, a pessoa vai mergulhar, aí porque tá sunga, o bumbum fica branco, né, abaixo faz o baleia branco. Ó, gente, que infância maldita essas nossas. Agora, só se for uma prenda, ou os caras estavam literalmente na cachaça ou era a tal da prenda, que eu não sei se o paulista fala prenda também. Quando você perde uma coisa, tipo, ah, vai pagar a prenda. Ah, eu não falo prenda, não, porque a gente é descolado. Como é, Bruno? Castigo? Castigo é diferente, prenda é a brincadeira, castigo é coisa ruim. Castigo sempre é punição, prenda é uma brincadeira. Não cumpriu isso, não venceu, vai pagar a prenda. Toca aqui, mano, a gente sabe o que que é prenda. E será que, ou era uma prenda? É, deve ser, né, só pode, ou então, gente, virou o que, o surubom do Neymar no plug. Brincadeira, Neymar. Eu prefiro acreditar que foi a prenda, né? Eu queria saber como é que era o bumbum. Esse garçom indiscreto aí não mostrou, não? Será que era o quê? Um bumbum peludo? Tinha homem e mulher lá? Tinha homem e mulher? Ah, acho que normalmente pouco era só homem. Agora, com certeza... Tinha mulher também, a Camila tá falando. Tinha meninos e meninas. Camila adora o lugar de alívio. Isso tá na informação, tinha meninos e meninas na festa. Agora, você fala, ah, será que o cara viu o bumbum do Neymar, né? Será que era o peludo? Se viu diante do comportamento dele, não deve ter gostado, né? Porque saiu falando mal. Ih, será que o Neymar tem o bumbum peludinho? Credo, ok? Será que o Neymar tem celulite? Hã? Será que tem celulite? Acho que não, né? Homem não tem, né? Tem a bundinha pra dentro, assim, de lado. Ai, que vontade de ter uma bunda assim. O que mais? Como será que é o bumbum do Neymar? Redondinho. Redondinho? Redondinho. Sentiu uma firmeza nessa informação agora? Certeza que é redondinho. Corredor, mas? É, é. Corredor, não. Ele tem músculo bacana no lugar. É redondinho, assim, viu? Tá. Se a gente estivesse lá, a gente dava aquela famosa, que aí não sei se na Bahia também, tinha uma piaba na bundinha. É, Neymar! Pá! Piaba é o tapinha, não lembro muito bem da piaba. Piaba é na testa também. Vamos ver, então, o BT dele na festa do Bruno. Quer a gente ver se tem um relance? Essa balada que o Franklin contou pra gente, mas ver se dá pra ver a bunda dele. Coloca aí. O que quer? Principalmente, né? Você, né, que tá tocando de graça, né, Thiago? Tocando de graça pra gente, né? Um dia eu vou precisar de você. É você como, irmão? É pra mim demais De pena De pena amor Que se dá uma paixão Parece uma montagem Eu tô me soltando Aquela de ele não pega Meu coração vai De pena 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 estava reunida, o famoso grupo de WhatsApp estava reunida ali com Rafael Zulu, Luciano Huck show do Thiaguinho, como a gente viu ali, e as pessoas não perdem a oportunidade de levantar aquela questão, nossa, mas ele não está lesionado por que ele está ali dançando? Pra jogar, né gente? Correr com a área 90 minutos no campo e pá, pá, pá é outra coisa, na balada você vai até operar, tá? Não, e eu vi ali o vídeo dele dançando as pernas não mexem então tá uma coisa assim, é, que isso você vai ficar quebrado, ó, só no swing só no ombrinho, ah, mas peraí, se eu sou patrão dele, o Saint Germain, eu vou ficar bravo, isso quer dizer que bem provável que ele já esteja no outro time assina embaixo que deve ser isso, mas do jeito que ele é no Carnaval, fevereiro ele não estava ainda situação definitiva ou definida lá no Paris Saint Germain e ele estava até o chão nos camarotes lá de Salvador, lembra? Mas agora, pelo amor segurando na graça. Tá em tudo quanto é festa, eu acho que ele já tá em outra. É? Tomara que o Neymar esteja em outra, porque a fila tem que andar agora, quem não está em outra, está na rede TV, está ligada em nós três, é a maravilhosa dona das manhãs, Olga Bongeovani, que eu adoraria saber a opinião da Olga, também do bumbum do Neymar, a Olga tá nos assistindo, vamos mandar um beijo pra Olga. Olga! Beijo, Olga! Olga é gata, tá gente? Sarada, a Marcia tá te mandando um beijo. Maravilhosa, Olga. Beijo, ela mandou? Mandou, você foi lá? Mandou, mandamos aqui, eu acabei de falar, ela falou, tô vendo você, vocês tão lindos. Oi, Oginha, um beijo! Mandar um beijo pra Olga. Bom, e agora ó, a gente vai falar um assunto que deixa todo mundo intrigado, a gente aqui, mas comigo, tão pegando um pouquinho mais pesado. Vamos ver se vocês entendem, não, no meu pé que tão pegando. Tipo, isso aqui vocês tem que entender. Claramente. É o que aconteceu aí na vida da Rebeca e do Pátio. Ai, a gente tá tão cheio de densas, né? Pois é. Uma sintonia. Agora, noticiamos aqui ontem que eles se casaram no final de semana. Já contou que tá grávida? Não, ainda não. Segura, calma. Não tá. Isso foi uma previsão nossa, né? Não foi nem da Sense Mácia, foi a gente que já tá meio sensitivo aqui, já tá querendo prever as coisas. Aí, ontem, divulgamos aqui que a festa rolou, o casamento rolou na casa do Silvio Santos, né? Com aquela festança pra amigos e familiares. E o Pato, né? Justo, postou um vídeo nas redes sociais desse momento. Vamos assistir? Vamos. Ai, um detalhe só, tenta prestar atenção, porque diz que quem tava também roubando a cena, Silvio Santos passou a câmera. Vamos ver se a gente pega o Silvio. Deve ser uma roleflex, né? Silvio Santos passou a câmera. Silvio Santos passou a câmera. Para, para tudo. Sissi ali, ó, tirou sua, sacou sua câmera. Já é muito boa isso. Registrando. Porque hoje a gente fala, nossa, as pessoas deixam de viver o momento pra sacar o celular, mas Sissi, muito emocionado, muito envolvido ali pelo momento do casamento da filha, quis registrar, sim, isso. Cadê? Olha lá, olha lá. Tá ajustando o celular aqui, ó. Já tá arrumando. Deve ser aquelas de rodar. Ai, gente, o Silvio é muito maravilhoso. E que delícia. Segundo o casamento da filha, de filha dele, dentro da própria casa, que pra ele, que é um cara recluso, deve ser ótimo, né? Sai do quarto já arrumado, só desce a escadinha. Vai lá. Agora... Quero te pedir um favor. Faça. O que você quer? Tô querendo uma consulta com a Sissi. Márcia, então deixa eu ficar mais próximo dela aí, vai que... Ah, é? Ah, querida. Podemos trocar de lugar? Cada coisa, viu? Vou te falar. É tudo isso, é uma desculpa pra mostrar a roupa. Vai lá. Muito obrigada. E Jacira, tem cadeira extra aqui, que que é isso? Vai tentar, querida? A Cira não faz mais nada, né? Márcia. Oi. Ó. Ó, Márcia, você vai contar hoje pra gente a história do Eclipse, que todo mundo ficou impressionado, passou em vários lugares do Brasil. Perfeito. A gente quer saber, né, gente? Como foi um pouquinho antes do programa, a gente já tava passando o roteiro, ninguém daqui do estúdio parou pra prestar atenção. Então a gente vai querer saber pela Márcia. E falando em Márcia, daqui a pouco o Franklin também vai contar. Primeira vez que Márcia Goldsmith conta por que que ela... como ela tá se sentindo por ter parado a carreira pra cuidar da família. Vamos falar de alguém aí que... Márcia Goldsmith está sempre viajando. Abriu mão ali da vida na TV pra se dedicar a uma das filhas, né? Hoje ela mora em Portugal. E ela cuida aí da filha que tem seis anos, mas há oito anos rolou esse afastamento. E é um assunto delicado, né? Ela teve gêmeas ali e uma delas acabou tendo um problema raro aí no fígado. E desde então a Márcia acabou abrindo mão da vida na TV pra se dedicar única e exclusivamente à sua filha ali já. Ela tem... foram... são gêmeas, né? E ela... é muito legal isso pra gente ver. Tem um monte de gente, até eu aí, não é até, inclusive eu, fazendo tratamento pra ter filho, pra tirar óvulo, pra tudo. É um problema do mundo de agora. Então a Márcia, independente de qualquer coisa, são gêmeas que ela teve com 50 anos de idade. Tá bom pra vocês? 50. Essa aí é danada. Porreta, Márcia. E aí a menina nasceu com um probleminha no rinho ou fígado? No fígado. Um problema raro no fígado. Tem até um nome diferente, né? Um nome importante lá. É, não sei se... Biliares, nananala, floros. E ela parou pra fazer conta, mas ela nunca tinha falado disso, assim, ela falou que parou pela filhinha, mas se expressado não, né? Ela sempre falou com muito cuidado, né? Nunca explorou tanto, nunca deu tantos detalhes desse assunto e a gente tem um VT onde ela fala um pouco sobre isso. E um beijo pra Sônia Abrão, né? Porque o programa que ela deu a entrevista lá em Portugal chama A Tarde é Sua. A Tarde é Sua, a versão portuguesa, né? Aê, Sônia, vamos descobrir quem que é essa turma. Mostra o vídeo. Coloca aí pra gente assistir. Delicado, isso, hein? A gente vê que é há seis anos, desde que a Iane nasceu, ela enfrenta esse problema e tem que ter muita força, né? Pra saber lidar com isso. Ela já começa descrevendo ali como é que é na maternidade, quando você recebe a informação, quando você vê que a sua filha tá doente ali, enfim, não tem muito o que fazer. Golds, conta com o Brasil. Mexeu com você? Mexeu comigo. Mexeu com a gente. Agora, vocês querem saber sobre o Eclipse? Já estamos falando de Portugal. Estou aqui enrolando meu bigode. Marcos Fernandes, querida, guapíssima. Antes de mais nada, um beijo pra Marcia Couto Smith. Trabalhei cinco anos com ela. Bárbara, nossa parceira. É, não pode perder mesmo. O Tatu Olasso tá sempre ligado no movimento. Agora, quero saber de Eclipse, meu amor. Se a coisa vai escurecer, clarear. Pra onde vamos, Franklin Davia? Agora eu quero ficar falando assim. Não faço ideia, sem se Márcia quem vai dizer. Que influência é essa, Márcia? Do jazz. Ela irá trazer essa Eclipse, presta atenção na frase, por favor, todos. Ela irá trazer à tona tudo aquilo que tá escondido na vida da gente. como segredos e fatos obscuros, podendo gerar escândalos e revelações marcantes, afetando todos os signos, gerando mudanças, podendo ser sentido por semanas e meses. Também ela vai influenciar nas escolhas de sentimento que a gente tem pelas pessoas, podendo provocar dificuldades nas decisões. Então, ela vai facilitar os nossos problemas, mas muita coisa vem à tona. Chato isso, né? Como é que é? Os quatro primeiros signos. Ai, por favor, é o que eu mais quero saber, gente. Tá dançando aí, presta atenção. Pra você. Ares, evite agir sem prudência para não se arrepender depois. Touro. Evite ansiedade e falta de planejamento. Gaste menos. Lígia, gêmeos. Evite se sobrecarregar com as mais funções que você possa cumprir. Eu acho que vocês estão me sobrecarregando demais. Você tá mesmo. Ah, para, vai. Câncer. Evite negociações sem ter segurança dos rendimentos. Três meses sem nada. Câncer, não compra, não vende, não faz nada. Três meses. Faz festa, hein, Jacirinha. Já sabe. Daqui a pouquinho a gente dá os outros. Exatamente. Ó, quem é de escorpião, né? De Libra. Mais quatro. Mais uma sequência. O povo quer saber. Queremos saber. O que vai acontecer no teu signo com esse eclipse que tá passando. Dia 16, entra o eclipse lunar também. Leão. Evite. Evite nervosismos e estafas emocionais que podem mexer com a sua pressão e circulação. Pelo amor de Deus, nada de briga, Leão. Virgem. Evite se meter e dar opinião pra tudo pra não trazer problemas pra sua vida pessoal. Cala a boca, Virginiano. Pelo amor de Deus. Inverno. Vai dar encrenca. Aquela sua amiga. Tô falando com a... Ai, te amo, Márcia. Libra. Libra. Bruno. Evite gastar mais do que tem para não contrair dívidas. Ele comprou agora uma casa, né? Compra tudo o tempo inteiro. É muito consumista, Bruno. Escorpião. Eu. Olha essa. Evite arrumar nesses três meses inimizades, pois serão duradouras. Eu não. Tô em paz e amor aqui, pelo amor de Deus. É. Você já viu, né? Pelo menos você não declara, não. Eu comigo, a barra dele é ótima, mas você já viu. Vou declarar nada, não, filha. Tô de boa na minha. Dependendo se bem que do jeito que ela falou é vitalício. Tem gente que ele vai falar, ah, eu quero, então. Daqui a pouquinho a gente dá o restante, não é isso? É verdade, tem um povo aí que eu tô querendo que seja vitalício, meu. Mas vai, Lídia. Ficou, Márcia. Completa esse negócio aí, hein? O que que vai acontecer nos nossos signos a partir de hoje com a eclipse? Poderá acontecer. Sagitário, evite falar sem pensar, pois você vai queimar a sua imagem. Avisa seu marido. Nossa, como é que é? Repete que ele vai precisar ouvir pra eu pôr amanhã de manhã. Eu vejo todo dia no café. Evite falar sem pensar, pois pode queimar a sua imagem. É o que atrapalha ele, né? Não domina em trabalho. Ele é o cara, tipo, que se você perguntar pra ele, ó, vem uma grávida. Sincerão. É, uma grávida, nove meses, com a autoestima abaixo e fala, ai, tô me sentindo feia hoje. Ele fala, ah, tá mesmo, mas depois melhor. Nossa. Ele não tem nosso filtro nenhum. Tipo, não quer saber. Se a esteriana normalmente é isso, né? Não quer, não pergunta. Capricórnio, evite agir tanto de maneira fria, pra não gerar antipatia. Ai, seja mais agradável. Aquário, evite agir com teimosia pra não quebrar a cara nesses meses aí. Vixe. Peixes. Evite idealizar suas relações para não ser decepcionado. Para de sonhar, né, piscina? Ó, por aqui, hein? Para de sonhar. Sonhadora e interesseiro, né? Não, sonhadora. Esponja. E sua casa com gente rica. Muito interesseiro. A Carol não é super batalhadora. A Camila da nossa equipe. Mas pode ser trabalhadora, a vontade, mas uma piscina, ela olha bem a conta bancária. Nada contra, tá? Eu também olharia. Só o capilé. Gostou? Adorei. A Camila, ela tem uma, nossa roteirista, ela tem a péssima mania de achar que todo mundo é bonzinho, né? Hoje, sentei lá com ela 10 minutos e falei, Camila, pelo amor de Deus, deixa eu te falar, a real, também já achei isso. Mas vamos mudar, né? Tô descobrindo aí outras características da piscina. Sonhadora. Além de interesseira e tal, um pouco... Além de tudo isso, eu falei, olha, além de tudo isso, você precisa mudar e começar a se comportar assim, porque é assim que tem que ser. Eu vou querer saber também mais da Camila, me diga. Agora, eu tenho uma pergunta pra Márcia. Eu preciso fazer a frase do dia hoje de qualquer jeito, hein? Você vai falar a frase do dia. Ô, Márcia, você falou ali sobre tomar cuidado, né? Tem algum banho que eu possa fazer? Tem sim. Você sabe que eu ia dar ontem e não deu tempo? A comida desse mês, o alimento desse mês. Então, vamos pra Umbanda, né? Nanã, que é Santa Ana, que é tua, que te rege. Iaia! Não, Santana. Nanã por quê? A comida pra todos esse mês. Bacana, pra te trazer bastante. O alimento que tem proteínas espirituais. Batata doce. Lembra? Ah, então, meu filho... Por ele, batata... Tô no caminho certo. Porque tudo dela é roxo, então é batata doce. Todos podem tomar um banho de... Lago, ela é dona do lago. Todos podem... É verdade que o ser humano, tipo, segundo a Umbanda, a gente é feito da lama de nanã? Ela é a que fez o lago. Tô por dentro, tá vendo? Tá bem. E ela, ela traz e leva, né? Ai, que medo. Ela que leva a gente também na hora, né? Outra coisa, crisântimo. Sabe, florzinha roxa, qualquer tipo. Sei, sei. Orquídea. Incha tua casa de orquídea, tá? Isso é legal. Agora, um banho bem legal também pra esse mês de julho, pra dinheiro, é o banho de água, dois litros de água, de preferência, sem esquentar, macera, macera, macera rosa amarela, e não lilás, e joga do pescoço pra baixo. Então, você vai comer batata doce, você vai usar tudo lilás, você vai tomar banho de pétalas de rosa amarela. Achei a casa de crisântimo que eu achei animal, e é lindo, desse tamanho, geloso. Eu também amo, é tudo dela. Só mandar um beijo aqui antes pra Marina Mantega, que tá nos assistindo todos os dias aqui, também. Beijo, Marina. 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 E Márcia, a frase do dia diz que tá especial hoje, qual é? É, pra prestar atenção, tá? Pra nós todos, eu acho. Julgar os erros dos outros não melhora os nossos. Julgar os erros dos outros não vai melhorar os nossos. Exatamente. Mas, você vai criar carma, porque só o amor é de Deus, o resto não é de Deus. Se você tá fora do amor, nós todos, fora do amor, é carma. Vai julgar os outros, será julgado sim, porque cria carma. Por favor, tome cuidado. E a gente vem aqui pra essa câmera três, pra lembrar das nossas redes sociais. A minha é Lígia Mendes. Franklin Davi. Marvê. 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 Muito amor, porque é só o amor que é a solução. Então, amor é o de Deus. Então, amor pode. Sempre muito respeito. E muita notícia. Não perca, Tricotando todo dia. É nóis.